O que é bom? Meio-dia que ele é gato Meia-noite é rechucabeira A batilha tem um gato E não é de brincadeira Meio-dia que ele é gato Meia-noite é rechucabeira Meio-dia que ele é gato Meia-noite é rechucabeira Meia-noite é rechucabeira Meio-dia que ele é gato Meia-noite é rechucabeira Meio-dia que ele é gato Meio-dia que ele é gato Meio-dia que ele é gato Meio-dia que ele é gato